Você sabia que existe uma enorme procura por profissionais que sejam realmente capacitados no conserto de celulares? Pois é, e é por isso que todos os dias você deixa de faturar e muito nessa área. Já pensou ter o conhecimento necessário para se tornar referência desse mercado, ser seu próprio patrão e finalmente conquistar sua liberdade financeira? Chegou a hora de aprender como consertar celulares e ser um profissional de destaque. Ao se tornar um aluno do Alancel, você se destacará da concorrência e fará parte do melhor e mais completo curso de manutenção de celulares. O curso é 100% online, com videoaulas já gravadas e de fácil entendimento. Mesmo que não tenha nenhuma noção a respeito dessa área, com o curso Alancel, você começará no nível iniciante e chegará até o avançado por meio de técnicas e métodos únicos jamais vistos em outros cursos. Venha fazer parte do melhor e mais completo curso de manutenção de celulares que possui o maior diferencial no mercado, o Reparo Avançado em Placas. Você terá acesso a um grupo de alunos para troca de conhecimento, certificado e muitas aulas bônus. Vamos lá! Aqui em volta desse vídeo tem um botão. Clique nele e saiba mais. E aí é isso. Fala você um pouquinho da máquina aí agora, Wallace. Pessoal, no caso, eu nem gostaria de falar muito da máquina nesse exato momento. Eu gostaria de falar da película de hidrogel. Sei que muitos de vocês aí estão seçando agora, ainda não conhecem, né? Nunca pegaram uma película de hidrogel. Deixa eu mostrar aqui. Isso daqui é uma base de hidrogel, ó. É uma base de hidrogel. Eu vou mostrar um pouquinho da resistência dela também. Dá para ver que certinho dá, né? Deixa eu enquadrar aqui, ó. Isso é uma base, tá? É essa base que a gente coloca na máquina e a máquina faz o corte do modelo específico, do modelo que você escolher na máquina, no caso, né? Falando um pouquinho da película de hidrogel, uma coisa assim, umas coisas, umas características dela é a seguinte. Ela é resistente a impacto. Absolutamente mais resistente do que a película de vidro, a película 3D que vocês conhecem. 3D, 9D, 11D, né? Não sei se vocês sabem a diferença, mas a diferença basicamente é a espessura. 3D mais grossa, 9D um pouquinho mais fina, 11D ainda mais fina, só que ela é de vidro. E o vidro, qualquer impacto quebra. Porque eu gosto de falar que a película de vidro, ela é o airbag do carro. Aí quem dirige aí, quem sabe um pouquinho de carro. A película de vidro, caiu o celular, ocorreu alguma coisa, ela quebrou, acabou a proteção. Você tem que trocar ela. O airbag do carro é a mesma coisa. Abriu o airbag, tem que trocar o airbag. A película de hidrogel, que é um pedacinho pra poder fazer isso daqui, ó, que é legal, que ela não vai quebrar. A película de hidrogel, ela é o cinto de segurança. Você pode bater o carro. Você vai quebrar o carro? Vai. Pode acontecer de quebrar o carro. Você vai poder usar o cinto de segurança de novo? Vai. Então, o cinto de segurança, você reutiliza. Mesmo acontecendo algum acidente, você reutiliza. É uma comparação simples pra entender. Então, a película de hidrogel, ela não quebra. Mesmo o celular caindo, ela é resistente, muito mais resistente que a de vidro, ela não quebra. Então, o seu cliente, ela coloca somente uma vez no celular. E com isso, você incorpora, né? Você acrescenta valor. Então, você tem uma lucratividade muito maior do que é de vidro. Tá ok, gente? E o que é que ela faz? Ela é uma coisa de legais. Ela é resistente a arranhão. Olha que legal. Ela tem nanotecnologia. Deixa eu até virar aqui, porque pra mim aparece. Ela tem nanotecnologia que é o seguinte. Você arranhou a película, no caso, o seu cliente arranhou a película com uma chave, mulher normalmente com unha grande, colocando de cabeça pra baixo sobre a mesa, sobre alguma superfície áspera, em 24 horas ela regenera. Olha que legal. Em 24 horas, vamos dizer assim, entre aspas, ela desarranha, entre aspas, né? Olha só que bacana. Olha só. E ela é flexível. O que quer dizer isso? Esses celulares como Samsung S8, Samsung S7, alguns modelos LG, que ele tem a borda arredondada, essa película acompanha a borda. Então, ela vai ficar em quase 100% da tela. Então, é uma proteção a mais. Quem já mexe com quem já trabalha, né? Com película de vidro, seria aquela película curva, que até é a mais cara, né? E ela tem uma coisa assim também, uma característica dessa película de hidrogel, que ela é 100% transparente. Então, é uma película que ela pode ficar em cima da câmera frontal, protegendo ainda mais, não arranhando o vidro do celular, aquelas câmeras frontais. Mas quem é térmico aí sabe do que eu estou falando. Pega aquela câmera frontal, câmera traseira, toda arranhada, a foto fica tudo embaçado. E aí, como é que a cliente fica? Então, isso já está protegendo também a câmera do celular. Isso é o máximo, né? E isso sem perder o touch, claro. Não é porque você vai estar com a película que o celular vai ficar menos sensível, vai perder o touch. Você não perde o touch de maneira nenhuma. Você tem a mesma sensibilidade que a tela normal, tá? A película de hidrogel, ela tem maior durabilidade do que a de vidro. Como eu já disse, qualquer coisinha, qualquer espirro, a película de vidro quebra, a de hidrogel não vai vibrar. Seu cliente vai ficar satisfeito, né? Ela é discreta, parece que o celular não tem, né? A gente vai estar divulgando o link aí de aplicação também, um pouquinho mais pra frente, só aguardar. De aplicação da película, você não pode observar que ela é totalmente discreta. Parece que o celular não tem película. Isso pro cliente é muito bom. Principalmente que os celulares que tem tela infinita, que a tela é grande, a película de vidro, ela dá um desconforto pro cliente, né? Principalmente essas pretas, brancas e tudo mais, às vezes tem uma borda preta maior, isso dá um desconforto pro cliente. Então, a película de hidrogel tira isso. Ela fica 100% discreta, digamos assim, porque ela tem 100% de transparente também. Ela é compatível com vários tipos de aparelho. A gente tá falando aqui de celular, porque a gente sabe hoje que no Brasil a gente tem mais de 200 milhões de aparelhos ativos. A gente fala muito de celular. Mas a película de hidrogel você pode estar fazendo pra GPS de carro, GPS de bicicleta, pro pessoal que pedala. E smartwatches, esse relógio, relógio normal, relógio mesmo, é analógico, relógio digital. Você também pode estar fazendo pra videogames, PSP, esses videogames de tela e vários outros aparelhos que aparecerem, né? A nossa máquina, ela permite você estar criando na hora um quadrado, um círculo, um retângulo, né? Com bordas arredondadas pra você estar fazendo isso pro cliente. Então, você tem uma infinidade de dispositivos que você pode estar colocando. Telas de notebook, o tablet também, né? O tablet, a gente sabe agora que o tablet, aqueles tablets baratinhos estão finalizando, né, Beto? Tá sumindo do mercado e tá ficando mais o Samsung, melhor. IPX, né? O preço de um Samsung tá quase o preço de um iPad, né? Então, o que acontece? Aqueles tablets que a gente tinha antigamente, que é BX, positivo, essas coisas, tá sumindo do mercado. Mas é uma coisa que a máquina também faz, porém, a película base de tablet é uma película mais cara. Então, eu gosto até de sugerir pro pessoal, assim, que tem a máquina e tal, que usa pra fazer mais pra iPad e pra Samsung. Porque a pessoa que paga 3 mil reais no iPad, ela vai pagar 100 reais no película tranquilamente, né, gente? E ela tem lá, né? Vamos lá. Ela tem um ajuste perfeito, faz aquela curvinha, né? A película é inquebrável. A película é inquebrável. A película não quebra. Não quer dizer que o celular não vai quebrar, tá? Se o cliente pegar o celular com a película e jogar na parede que pegou com o namorado, vai quebrar. Tá, gente? Então, te parou. Galera, pra ajudar vocês isso tudo aí, eu botei o link aí do canal do Wallace. Tá aí nos comentários aí, tá aí no nosso chat aí, o link do canal do Wallace. Tudo que ele tá falando aí pra vocês, também tem lá no canal dele, beleza? Então, assim, vamos lá, vai. Continua aí, Wallace. Ainda falando da película, né, que é legal, ela é resistente a arranhões, né? Então, arranhão nela, assim, você forçar com a uma e tal pode acontecer, mas ela tem a nanotecnologia que repara, né? Que ela desarranha, gostar de falar assim, né? 100% transparente. E ela tem um revestimento oleofóbico. Olha que legal. O que é isso? Você entornar água em cima do celular com a película, ela bate e escorre. Não fica sobre o aparelho. Então, pra chuva, essas coisas, ela acaba ficando bem melhor e ajudando a não criar oxidações no celular, né, gente? E, em comparação com a película de vidro, a gente sabe, né, a película de vidro é baixa durabilidade, qualquer coisa quebra, né? Trinca com muita facilidade, né? Pelas curvas, tem que ser aquela película de vidro, não sei se quem já conhece, quem já trabalha, que é diferenciada, que é mais cara, inclusive o preço até maior do que a película de hidrogel, tá? Ela só fixa, a película de vidro, ela só fixa nos campos. Já a película de hidrogel é em toda tela. A cola dela é em toda tela. Então, pra pessoa, não sai sozinho, né? Até pra pessoa puxar, ela tem uma certa dificuldade de puxar e tirar, porque a intenção dela é ficar pra sempre no celular, até que a tela tente ser trocada por algum motivo e tal. E o legal, assim, que o pessoal, né, sim, sente muito, não sei se vai dar pra vocês verem, a minha câmera já é uma 4K, mas eu acho, olha só, olha a espessura da película de hidrogel. E a película, principalmente a 3D, é uma película bem grossa, que, né, alguns aparelhos ficam grosseiras, tem, assim, aquela brutalidade. Já essa daqui é como se você tivesse um celular sem película, sem capinha, assim, você tem aquelas... São 0.2 milímetros, se eu não me engano, 0.3... 0.3. 0.3 milímetros, é bem fininho, bem discreto mesmo, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau!